Bem-vindo, bem-vinda para a aula sobre técnicas de como vencer objeções de venda do telefone. Sim, a gente está num outro módulo, em que agora a gente está naquela fase do método em que você já fez a oferta com os benefícios, você já pediu o fechamento, você pediu já o próximo passo da venda, vamos entender um fechamento como um próximo passo da venda, e aí o cliente começa a objetar. Então, o que é uma objeção? Uma objeção é um obstáculo, é uma parede, é uma cerca. Então, a primeira ideia que você precisa ter em mente é que a objeção é bom, a objeção é bom, porque se a pessoa está investindo energia e colocando tempo para conversar com você sobre o porquê sim ou porquê não, é porque um pouco de interesse ela tem, senão ela nem teria essa conversa com você, é só você pensar nos seus casos. Quando você não quer conversar com alguém, você fala, tá bom, depois a gente fala, ou seja, você não quer falar. Então, entenda que a objeção faz parte do processo, faz parte do jogo das vendas. Bom, muitas vezes uma objeção é uma cortina de fumaça. Então, exemplo, eu gosto de falar esse exemplo dos meus treinamentos. Para as meninas, claro que isso não acontece com todas, mas enfim, a menina vai na loja procurando uma bolsa ou um sapato, ela não gostou daquela bolsa, daquele sapato, e a vereadora perguntei, o que você achou? E ela não fica confortável para dizer que não gostou, que não achou bonito. O que ela fala? Nas minhas pesquisas, nas salas de aula, nos treinamentos, geralmente 80%, 90% fala, vou dar uma pensada, ou vou dar uma olhadinha, vou falar com meu marido, vou falar com minha irmã, com minha mãe, etc. Ou seja, é uma cortina de fumaça, também chamo isso de samambaia, que a gente às vezes se esconde atrás da samambaia. Então, você precisa ter isso em mente, tá? Bom, qual é o grande segredo? Qual é a grande chave? Qual é a grande sacada para você vencer uma objeção? É você escutar, é você estar atento, é você entender o que o outro valoriza, o que para ele é importante. Lembra? Vamos voltar de novo lá no exemplo dos Correios. Lá, deu negociando, querendo comprar malar direto, tá? Ela poderia fazer perguntas de para que eu quero a malar direta, qual que é a importância, que tipo de impacto você quer causar? E aí sim, ela teria argumentos para defender a minha objeção, que no fato não era uma samambaia, não era uma cortina de fumaça com relação ao preço, do colorido para o preto e branco. Então, ela poderia defender o colorido me puxando para os meus valores. Fred, mas pensa, você me disse que é super importante o impacto que você quer causar no cliente, etc, etc, etc. De novo, vou passar outro exemplo, aquele caso lá da corretora de imóveis com a minha esposa. Ela não teve nenhuma condição de argumentar, ela dizendo da laranja, a minha esposa falando que iria comprar o abacaxi ou a maçã, só para a gente não citar aqui mais detalhes do negócio, para ficar eticamente ok. Mas enfim, ela argumentava sobre a laranja, quando ela devia argumentar sobre a demanda, sobre o desejo, sobre a necessidade, entender porque isso tudo eu chamo de contexto, ou seja, eu preciso entender qual é o contexto. Então, a realidade para você poder vencer uma objeção é você entender o contexto, para isso você vai ter que prestar atenção no que o outro está dizendo, você vai ter que se colocar no lugar do outro, que é a habilidade da empatia, que lá na nossa planilha, lá da aula matadora, das ferramentas de habilidades, tem a ver com escutar, com ótimas perguntas, para daí você conseguir vencer essas objeções. Bom, então isso é a parte principal. Só que tem algumas dicas para você que eu quero trazer aqui nessa questão da objeção.